Vamos lá, primeiro assunto, bom, o assunto que foi alvo de mais de uma pergunta aqui é o novo governo e os concursos para o Executivo Federal. Tá, vamos começar por esse tema aí e depois eu vou respondendo os outros. Bom, a gente tem duas coisas que têm que ser levadas em consideração ao mesmo tempo em relação a esse cenário dos concursos. Primeiro, na verdade a gente tem várias coisas. Vamos começar deixando claro que é do Executivo Federal. Não é do Legislativo, não é do Judiciário, não é estadual, não é municipal. É o Executivo Federal que está falando essas coisas. E ele está colocando ali que o serviço público precisa melhorar, precisa ganhar eficiência, etc e tal. Pessoal, isso é verdade para uma grande parte do serviço público. Não vou dizer se é mais da metade ou menos da metade, mas é uma parte relevante do serviço público que é muito, muito ineficiente. Não falo da Receita Federal, falo de histórias que eu já ouvi, de outros órgãos em que a coisa é bastante zoada mesmo e é bem complicado. Até mesmo dentro da Receita a gente vê algumas limitações do que se pode fazer com o servidor, né? Aquele cara que não trabalha nunca, que não faz nada e você não pode fazer nada com relação a isso, infelizmente. Ah, mas existe previsão legal? Existe, existe um monte de previsão legal, mas na prática nada funciona e fica por isso mesmo. Então, o governo, quando ele fala disso, ele fala mais desses órgãos que são muito mais zoados e desorganizados. Primeira coisa. A Receita Federal, a maioria aqui estuda para a Receita Federal. A Receita, ela é um órgão modelo. O que o executivo, o que o governo está querendo fazer, implantar os seus órgãos, ele está utilizando a Receita como modelo, tá? Então, eu lancei o vídeo, acho que terça ou quarta-feira dessa semana, quarta-feira, se eu não me engano, comentando isso e recebi críticas, uns comentários e tal, via direct. Ah, eles ficam dizendo que vai sair concurso, que não sei o quê. Não estou dizendo que vai sair concurso da Receita, ninguém sabe. Mas quando o governo diz que precisa melhorar muita coisa antes de abrir novas vagas, a Receita é o modelo de como melhorar. Então, se existe a meritocracia do tipo, o órgão que se organiza ganha concurso, a Receita já está na frente de quase todo mundo. É isso que eu quero dizer. Então, como eu falei já, há nove anos que a gente trabalha na Receita com processos digitais, a Receita é totalmente informatizada, um monte de coisa mesmo. Então, a necessidade de servidor, ela foi... A gente nunca vai ter uma reposição total, porque não precisa. Se você pensar que 25 anos atrás, 20 anos atrás, você entregava a declaração de imposto de renda em papel, e uma pessoa ficava lendo e utilizando aquela informação, hoje em dia você manda por meio eletrônico, aliás, eu tenho que fazer a minha. Você manda por meio eletrônico a sua declaração e existem vários batimentos com vários sistemas. Então, assim, a realocação de pessoal permite que a gente não precise de tanta gente quanto se aposenta. Lembrando que se aposentam 300 por ano na Receita. Cada concurso a gente tem uma reposição muito pequena daquilo que foi perdido. E essa reposição é necessária. Ela tem que acontecer em algum momento. Não é saudável para o órgão ficar muito tempo sem fazer concurso. É, inclusive, quando tem concurso externo, que tem uma boa mexida de servidores dentro da casa. Então, se a Receita, por exemplo, quer realocar o pessoal, a melhor forma de ela fazer isso é fazer um concurso. Porque antes de abrir as vagas para o concurso externo, é feita uma remoção interna. A Receita cria novas vagas e fala, pessoal, tem essas vagas aqui, quem quer se mexer? E aí você tem, às vezes, um setor aqui em Brasília que está vazio, que as pessoas não gostam, que, enfim, o trabalho é mais chato, as pessoas entram e saem, conseguem sair de alguma outra forma e tal, que existem algumas possibilidades assim, não só pelo concurso de remoção. Só que, de repente, tem um cara em Ponta Porã, tem um cara no Chuí, tem um cara lá no Iapoque. Esse cara que vem para Brasília é para fazer qualquer coisa. Se for para lavar a janela, ele está topando vir para Brasília. Então, essa movimentação é boa, ela é saudável e ela acontece via concurso. É quando tem um concurso externo que é feito essa remoção interna. Não estou dizendo que vai sair concurso, ninguém sabe dizer se vai sair nesse ano, no ano que vem, se vai sair daqui a pouco, se vai sair no final do ano, ninguém sabe. Mas a Receita, ela está na frente de todos os outros órgãos com relação a essa, se existir essa meritocracia de o órgão se organiza e aí a gente permite os concursos. Beleza? Então, falando dos outros órgãos do Executivo Federal, a perspectiva é de não ter concurso no curto prazo. Sim. Então, vamos botar, a gente está em abril. Até o final do ano, você tem oito meses. Eu estudei nove meses para a Receita Federal, sendo o ponto fora da curva, como eu falo sempre. Eu já era um bom aluno, fiz faculdade de psicologia que eu lia muito, li muita filosofia, tinha uma boa retenção, sempre gostei de exatas, nunca tive dificuldade com matemática e física, consegui ler tudo em nove meses, fazer muitas questões e passar. Se você tiver lido tudo, o que não é o caso de quase ninguém que está aqui na nossa turma, se você tiver lido tudo da Receita Federal e ver uma notícia dessa de que, ah, não vai ter concurso esse ano e tal, se você tiver lido tudo, você pode até ficar um pouquinho chateado e aí a minha sugestão, nesse caso, é você começar a flertar com os fiscos estaduais e municipais. O que significa flertar? Reduz um pouquinho o cargo horário das matérias específicas da Receita Federal, insere matérias de fisco estadual, pega as matérias de fisco estadual que não têm caído na Receita Federal, mas que já caíram no meu concurso de 2009, por exemplo, caiu civil, penal, comercial, caiu economia. Então, dizem que TI pode voltar a ser cobrada, informática, pode voltar a ser cobrada, apesar de não serem a mesma coisa, uma dessas duas pode vir no próximo concurso, você pode começar a inserir essas matérias. Mas é o caso de quase ninguém. Então, nenhum de vocês, ou praticamente nenhum, pode ficar desanimado agora com a falta de perspectiva de um concurso no curto prazo. Entenda o seguinte, esse desânimo com a falta de concurso, você não tem direito de ficar desanimado enquanto você não tiver com tudo feito da sua parte. Como eu falei, se você não tiver estudado tudo, se você não tiver pronto pra prova, você não pode ficar desanimado. Você tem que encarar isso como uma oportunidade de se preparar da melhor forma possível. E a gente tá vendo, ISS Guarulhos, Manaus, Campo Grande, Betim, Rio de Janeiro tá começando a dar boato. Então, sempre tem concurso da área fiscal, sempre tem um concurso parecido com o seu. Você pode vestir a camisa da Receita Federal e dizer que quer ser um auditor da Receita Federal, no matter what, mas você tem que flertar com esses outros concursos, até mesmo pra praticar, pra se preparar. Eu não recomendo que o seu primeiro concurso seja o concurso mais importante da sua vida. você tem que ganhar a experiência antes. Cada notícia que eu via, aliás, eu não via notícia quase nenhuma, mas cada dia que passava, cada semana que passava, que não tinha saído a autorização da Receita, era uma semana feliz pra mim, porque eu tinha mais tempo pra estudar. E no final das coisas, no final... Enfim, eu consegui ler tudo com muita pressa, dei sorte que deu tempo, e aquilo não tava no meu controle. Então, eu não ficava ponderando. Nossa, se eu vier daqui a quatro meses, eu tô ferrado. Se vier daqui a seis, eu tô bem. Eu nunca pensei isso. Eu só abaixei a cabeça, estudei e fiz a minha parte. Ok? Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.